Mas mais de 80% dos bitcoins eles nunca tiveram em corretoras, né? A maioria das... A diferença é que todos os outros ativos começaram lá de cima e foram impostos para debaixo. E o bitcoin é o contrário. Ele começou no varejo e agora esses caras são os últimos a comprar. Eles vão ter que pagar mais para tomar o bitcoin das pessoas, não é isso? Mas eles podem, né? Eles têm a BlackRock... Não sei, eu não sei. Rapaz, o meu bitcoin eu não estou disposto a vender por menos do que terra soberana e bomba atômica, não. Eles vão me dar? Para que eu vou vender bitcoin, hein? Hoje em dia, o bitcoin vai ser como um título nobeliárquico. Você vai alavancar eternamente. Sim, porque o que nós vemos historicamente você estudou, deve saber mais do que eu que o problema aí do governo são vários, né? Primeiro que nós tínhamos as moedas em lastro e ouro. Que sempre foram desonrados esses lastros, né? Foram desonrados. E o outro problema é que além do governo ter a moeda fiduciária ele proíbe outros agentes de emitir moeda. E antigamente havia emissores de moeda privados, né? Então você... Hoje você tem o monopólio do Estado com o Banco Central que é o único emissor e essa moeda não tem laço nenhum. Então nós temos dois problemas. É. Tem dois autores que identificaram esse problema há muitos anos atrás. Antes da gente nascer, que foi Hayek e Friedman e que eles indicavam que a solução só ocorreria quando as pessoas involuntariamente e não violentamente tirassem esse poder do governo. Você não tem como tirar violentamente o poder de quem tem exército, porta-aviões, bomba atômica. É exatamente o que o Bitcoin fez. Você emitir dinheiro privado é fácil. É só minerar ouro, não é isso? Você minerando ouro e prata você cria dinheiro privado. Só que o ouro, inclusive, está deixando de ser dinheiro. Quando eu nasci, quem comprou ouro no ápice no all-time high de 1980 perdeu nominal em dólar até 2007. Isso é uma reserva de valor que você perde em dólar que é uma coisa que se desvaloriza todo ano durante 27 anos. Mas agora o ouro voltou a subir. Em real, né? Em dólar, o ouro estava perdendo até ano passado do seu ápice de 2011. Você passou 27 anos ganhando, aí teve o ETF do ouro. Você está comparando os picos, né? Pico com vale. Isso, isso. Mas se fosse uma reserva de valor... Mas se você fizesse uma média aí o ouro não perderia. Porque aí você está falando do 2011 onde teve a crise dos Estados Unidos. Não perderia... Teve a crise, aí o ouro deu um pico. Isso. Não perderia em uma moeda que é desvalorizada em 50% a cada 5 anos. Tipo, isso é perder, né? É isso. O ouro perdeu... Quem comprou em qualquer dia de 80 a 81, perdeu até 2005. Ele perdeu seguramente durante 25 anos. Aí depois ele teve 8 anos de subida relevante porque foi o ETF que teve agora do Bitcoin. O ETF é uma solução de quem quer comprar Bitcoin. Empresas, governos, fundos. Até o Banco do Brasil está comprando agora para fundo múltiplo. O cara nem sabe que está investindo em Bitcoin indiretamente, que resolve o problema da custódia. Aí teve o ETF do ouro que se estuplicou o valor do ouro. Aí o ouro teve um pico em 2011 que até o ano passado não tinha recuperado. Hoje, quem comprou em qualquer data de 2011 corrigido pelo CPI está perdendo dinheiro. O CPI não é inflação real. Isso é corrigido pela base monetária nem se fala, né? A prata nominal está abaixo de antes de eu nascer. Isso é reserva de valor? Não. Ele realmente está perdendo. Mas é que historicamente ouro, se a gente tiver uma base temporal maior, o ouro é uma reserva de valor. O ouro ganhou da prata em todos os séculos. E a prata ganhou do ferro em todos os séculos. Na época napoleônica, o alumínio era mais caro que o ouro. O alumínio agora é porcaria, não é isso? É, porque tem grande quantidade. Há 20 anos atrás, a platina custava o triplo do ouro, agora vale metade por grama. Pois é, o ouro continua sendo a grande referência. Porque ele é mais escasso. Porque a maioria do ouro que foi minerado ainda é guardado, então a quantidade marginal, a quantidade a mais do ouro que é produzida, ela é uma inflação pequena. Só que o ouro, o Bitcoin hoje, já é muito mais escasso que o ouro. E a partir de sábado, entre sexta e sábado, que vai acontecer o halvenin. E são 33... Explica aí o que é esse halvenin. O halvenin, o Bitcoin, ele tem emissão assintótica. Nunca mais serão criados mais Bitcoins nos últimos quatro anos. Isso é verdade em qualquer dia da história da humanidade. E são 33 halvenins até o último bitcointeiro, né? Um número até que tem relação com a tradição cristã. E esses computadores que estão minerando o Bitcoin? Tem um vídeo, inclusive, de 1999, do Milton Friedman, dizendo que haveria um dinheiro da internet. Mas para haveria um dinheiro privado da internet, teria que ser resolvido o problema do gasto duplo. Ou você tem uma central, quer dizer, quem tem um banco de dados central, quer dizer, quem tem que crédito, que aí um cabo e um soldado pode ir lá e fechar, não é isso? Ou o dono pode... Não é um soldado, um cabo pode ir lá e fechar qualquer empresa, não é isso? Essa expressão aí que passou o processo. Um cabo e um soldado, não é isso? Ou o dono do banco de dados pode fraudar o banco de dados, não é isso? Pode. Então, ou tem um dono ou pode ser copiado. E a solução para isso foi a solução do problema dos generais bizantinos, que é um problema matemático de mais de 500 anos, que é como é que você resolve um monte de gente dizendo que está dizendo a verdade. Como é que você sabe quem está dizendo a verdade? A solução para isso é o proof of work, é a prova de trabalho, é o skin of the game, que é o que esses caras, essas máquinas estão fazendo. Essa mineração é a solução desse problema matemático, que é quem botar mais dinheiro para dizer a verdade e mentir perdeu, a chance dele mentir é muito baixa, não é isso? Porque me digam as motivações que eu te digo os resultados, não é isso? Agora, não há possibilidade do Bitcoin ser fraudado? Tem. Ele pode, inclusive, deixar de existir. Se governos gastarem muitos trilhões de dólares, ele pode, inclusive, como é que chama? Desfazer transações, atrasar as transações, mas ele vai gastar um montão de dinheiro e depois ele vai ter que se manter gastando dinheiro para manter a mentira. E financeiramente, até agora, não teve quem valesse a pena fazer isso. Inclusive, o Bitcoin pode deixar de existir amanhã, pode vir a massa coronar, um efeito miak, destruir a energia elétrica da Terra. O que é o efeito miak? É, tem um... Nas árvores antigas, que tem milhares de anos, já foi identificado, comprovado, né, que houveram épocas de uma quantidade absurda de radiação solar, que tem pessoas que acreditam que isso acontecesse hoje e destruiria toda a infraestrutura elétrica do mundo, né? Tipo, é o Evento Kerington que saiu queimando tudo, não é isso? Sei, como se jogasse uma bomba nuclear no lugar e daria resultados na eletromagnética, Isso, mas nada físico, é só radiação, isso. Isso. E quanto aos dados serem violados por hackers, por computação quântica, que são mais rápidas? Os endereços, os endereços virgens, eles são quanto resistentes, né? Quem diz isso não sou eu, é o Carnu, os grandes especialistas, né? O SHA256, eles são só endereços usados que não são imunes, né? A computação quântica. Agora, se alguém tivesse um computador quântico e começasse a violar endereços usados, rapidamente, a prova de trabalho poderia ser modificada. O Bitcoin não é uma plataforma, o Bitcoin é um protocolo, é como a internet, você pode mudar as regras do protocolo. Agora, o Bitcoin está passando pela 300 e não sei quanto, o BIP, que é Bitcoin Improvement Proposal. O Bitcoin não é uma coisa fixa, um código fixo. Se houver alguma coisa... Mas se você tem um Bitcoin na sua carteira, isso é um número, não é? Você perdeu esse número, você perdeu todo o valor. É, mas tem dois Bitcoins, tem o Bitcoin com letra minúscula e o Bitcoin com letra maiúscula. Então, fala esses dois. Não tem direito com letra minúscula, é direito com D minúscula. Minha faculdade legal... Um só falando como ciência e o outro como... Eu tenho um direito, eu tenho um direito, eu tenho um direito sobre o corpo de minha mulher, não é isso? Isso não é um direito com D maiúscula, eu tenho uma faculdade legal sobre o... Não é isso? Eu tenho o direito de matar em legítima defesa. Esse é o direito com D minúsculo, não é isso? E o direito com D maiúsculo pode ser a ciência ou o sistema legal no conjunto de leis, não é isso? Exatamente, é isso. Pronto. O Bitcoin com B maiúsculo é o conjunto, o sistema, não é isso? As regras de consenso e o Bitcoin com B minúsculo é o token, é isso? Hum... Aquele número que a pessoa tem, ele é um token, é isso? Isso, se o senhor instalar aí o Wallet of Satoshi, eu lhe dou agora a sua idade em Satoshis. Você não leva 30 segundos para fazer isso, pode entrar na loja da Apple, instalar o Wallet of Satoshi que eu lhe dou a sua idade. Inclusive, tem acesso à internet aí? Tem. Pode instalar aí o Wallet of Satoshi que eu lhe dou a sua idade se o senhor quiser, o senhor vai ver como é difícil e demorado. Inclusive, se você quiser abrir conta, abrir para te dar 100 reais, Renato 38, se você quiser abrir conta, a Bybit te dá 200 reais para você abrir e conhecer lá. Pode entrar no meu... Em qualquer rede social minha, no Telegram, no... No X, agora que era Twitter, né? No... 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 Como é? No Instagram. Se tem canal no YouTube. É arroba... Arroba R3, número 3, número 8, T-A-O. Não, os outros que estão dizendo lá que sou eu, não é. Eu não sou o Arubu do Pix. Como é que baixa o aplicativozinho aqui, professor? A loja da Apple. Não, aqui não é Apple. Não, é... É Play Store, não é isso? Não tem Play Store? Play Store. Dura eu tentar achar aqui. Ah, tá aqui, ó. Vai lá. É, eu acredito que o Bitcoin é minha urna eletrônica. É. Que o Bitcoin é imperativo moral. Se você quiser pôr uns Bitcoin em doação, eu aceito. Vou doar. Eu vou dar a idade dos senhores satoshis aqui. Oh, obrigado. E o mais importante, não é você... A maioria das pessoas que ganharam na loteria perderam tudo, terminaram piores do que se não tivesse ganho. A educação real, a sabedoria para conseguir tudo isso e mais desses alamão é mais importante do que ter as coisas, né? Você ter o conhecimento de como se obtém as coisas. Por exemplo, superchats. Você tá dando dinheiro a Big Tech, tá dando dinheiro a governo e tá expondo quem são os seus doadores pro governo, né? Eu fui lá no Professor Olavo em 2017 e falei isso. Professor Olavo, você tá doxando. Você tá dando o CPF de todos os seus alunos pra um dia. A gente vai passar da etapa de tomada de poder e eles vão passar pelos expurgos. Esses seus alunos vão se lascar porque você recebe através da empresa comunista do PagSeguro. Aí ele falou assim, eu não tenho mais idade de estudar isso. Eu não tenho mais idade de estudar isso. Eu preciso que você escreva um livro. Se não tiver na literatura, se não tiver no imaginário popular, nada disso que você tá falando vai acontecer. E eu obedeci o comando do professor, né? E aí você escreveu o livro. Qual que é o título do livro? Inclusive, o meu co-autor foi criado por freiras italianas que ele chama de mãe. Vai até a instituição italiana lá. Ele trabalhou pro Vaticano, ele design e tal. Se você já ouviu falar nele, é lunch run. Esse aí, meu irmão, vai pra missa direto. Ele mora onde? Ele mora em Salvador. Ele, inclusive, trabalha voluntária pra essas instituições lá. Ah, que interessante. Aqui, ó. Instalou o negócio, você vai dizer start, receive. Na hora que você botar receive, vai aparecer um QR code aqui como se fosse um QR code de pagamento de Pix. Foi difícil? Teve que dar telefone, documento? Não, não, nada, nada. Qual a idade do senhor? 53. 10 anos mais velho que você, não é isso? Vou botar enviar e vou lhe mandar uma mensagem no Tor. Uma mensagem que não vai ficar registrada em lugar nenhum. Então, 53 é pouco. Vou botar 100. 100 é um negócio pra não dizer que não foi miserável, não é isso? Aqui, ó. Como é que eu vejo isso aqui? Aqui. Estou escrevendo a mensagem ainda, professor. Não tem mensagem no Pix também. Inclusive, a mulher lhe bloqueia, você fica mandando mensagem no Pix. Vadia, não sei o que, que não tem como... O pessoal não faz isso, manda um centavo e tal. Ladrão, você me deu calote, não é isso? Vou mandar. Posso mandar a madeira? Aqui, ó. Send, 1, 2, 3 e... Entrou? Ué, não sei. Não sei mexer nesse negócio. Não, se eu deixar aí, vai aparecer que entrou. Entrou ou não entrou? Ah, entrou. Apareceu a mensagem? Foi difícil? Não. Eu mandei 50 centavos pro senhor. Foi caro? Não. Custou zero, não é isso? Ainda apareceu uma mensagem ainda, né? Não, não é? Não, não é? Inclusive, se o senhor receber as perguntas... Deus abençoe, professor. Agora eu vi. É isso. Se o senhor receber as perguntas por isso, o senhor paga imposto se quiser, paga a Big Tech se quiser e protege a privacidade dos seus... Quem doou Pix pra Bolsonaro tá identificado pro governo ou não tá? Quem doa pro programa de COGOS pra esses caras que fazem uma posição real, ele tá sendo identificado? Tá identificado. Nós não temos dever de proteger as pessoas que estão colaborando com o nosso trabalho ou não? Sim. E aí, se o senhor quiser transformar isso em real, você vai lá, BIPA, ponta PP, que a partir de um real você transforma no Pix, cara, em dois minutos e sua conta. E aqui eu fico recebendo... Isso. Só que ele é um agregador. Como esse aqui não tem sua identidade, não tem nada, e não tem registro público, como o cara vai saber quem foi que ele pagou, quem foi que você recebeu? Ele só vai ter o agregado depois. Agora, como é que eu converto os Bitcoins que estão numa corretora pra um de ETC que você falou que é corre? Foi o que eu falei. A BIPA faz Pix grátis, pega esse dinheiro, aí ele transforma em real a partir de um real. Você vai abrir a conta na BIPA, aí você vai ter que botar a documentação e tal, porque é uma fintech, é uma empresa que tem sede. Só que aí você vai botar o dinheiro de um monte de gente que só tem os dados seus e não das pessoas que colaboraram com o senhor, não é isso? Ou procura alguém que lhe pague. Quer que ele pague um real agora pelo seu satoshi? Se eu pago, pronto, eu boto em cima da mesa e você me dá o satoshi, como a gente fez aqui. Como é que eu transformo ouro em dinheiro? Eu preciso de banco? Não, não precisa. Você vende por uma pessoa física. É líquido. Só que o problema do ouro é a transportabilidade. É. Você não consegue tirar ouro do país. E a maioria das pessoas sabe a densidade do ouro? Não. Pode ter muita toparça, tudo e tal. A tendência com a CBDC, esse que o senhor mencionou, o grande problema do século XX, do nosso mundo, é o crescimento da modernidade, do positivismo. E com a modernidade e o positivismo, é um aumento exponencial do Estado, que no livro do Olavo é o Jardim das Aflições, não é isso? Esse é o passo final. Na hora que o governo tiver o controle de todas as transações sem dinheiro físico, ele vai ter controle absoluto de tudo. Esse é o objetivo, né? Pois é. E a saída é ter Bitcoin. A gente tem uma janela, o Bitcoin vai ser criminalizado. Eu acho que quem adotar a liberdade, quem adotar o Bitcoin vai ser mais perseguido do que os judeus. Você acha que ele vai ser criminalizado ou ele vai ser domesticado? Ele já foi criminalizado em vários países. Ele já foi domesticado. Alguns países vão tentar domesticar. Alguns países vão tentar criminalizar e outros vão abrir as pernas. Mas o fato de você ver a BlackRock já operando e já tendo ETFs de Bitcoin, você não acha que ele já foi institucionalizado? Quando eu lancei o treinamento há um ano e meio atrás, eu dizia, compre antes da BlackRock. Essa era a minha propaganda. Porra, eu estou implorando que você compre antes da BlackRock. O Bitcoin está 80 mil reais. A galera, ninguém ouviu, não é isso ou não? Esse é o motivo. Eu não sou contra o Bitcoin, eu sou favorável ao Bitcoin. Só que o problema é que eu acho que não é tudo isso. A partir do momento que a BlackRock e outras já lançaram ETFs, já estão operando, ele foi institucionalizado. Quando você compra ouro e guarda, você financia o sistema fiduciário? Você financia o governo quando você compra ouro e guarda? Não, eu só aumento um pouquinho o preço dele. É isso. Um pouquinho só. É isso. Mas o governo você não está financiando, não é isso? Pois é, o Bitcoin é o ouro que você compra e guarda sem financiar aborto, sem financiar castração infantil, sem financiar falsas acusações de estupro, só que você memoriza na sua cabeça. O ouro antigo físico, você não tinha como tirar mais do país quando começou o controle de detetor de metais, não é isso? A diferença é essa. Não tem como você mexer com ouro, você pode ser assaltado, você perde. Não, e na hora de comprar e vender, você vai perder 5 a 10%. Também, não dá, não tem como. O ouro não é prático. Pois é. O ouro não é prático. O Bitcoin hoje é o que o ouro era no resto da história da humanidade. Uma maneira de você não ter que estar na mão do sistema bancário e financiar governo que você não concorda. Isso aí, eu entendo, eu concordo. Só que a partir do momento que as instituições entraram em instituições, eu digo instituições brancárias, grandes corretoras e tal, ele perdeu um pouco do charme, não perdeu? Porque ele era uma coisa totalmente off-label, fora do mercado, e aí agora ele se tornou um outro produto. Você tem ouro, você tem prato, você tem ações, você tem DIs, ele se tornou um outro produto. É, mas mais de 80% dos Bitcoins, eles nunca tiveram em corretoras, né? A maioria das... A diferença é que todos os outros ativos começaram lá de cima e foram impostos para debaixo. E o Bitcoin é o contrário. Ele começou no varejo e agora esses caras são os últimos a comprar. Eles vão ter que pagar mais para tomar o Bitcoin das pessoas, não é isso? Mas eles podem, né? Eles têm a BlackRock. Não sei, eu não sei. Rapaz, meus Bitcoins, eu não estou disposto a vender por menos do que terra soberana e bomba atômica, não. Eles vão me dar? Para que eu vou me dar Bitcoin, hein? Hoje em dia, o Bitcoin vai ser como um título nobeliárquico. Você vai alavancar eternamente pelo mesmo motivo que o ouro ganhou da prata durante 20 séculos e a prata ganhou do cobre durante 20 séculos. A tendência é que o Bitcoin ganha do ouro durante 20 séculos, né? E qual a concorrência do Bitcoin? Não pode surgir outras... Já tem outras moedas digitais, né? Outros metais foram usados como meios de... Foram, foram. Prata, líquil, cobre e tal. Circulavam mais, inclusive, a Lady Gresham, eles não venceram o ouro como reserva de valor. A escassez, né? Mas por que o Bitcoin vai ser mais... Qual a garantia que a gente tem que o Bitcoin vai ficar à frente de outras moedas? Em relação à escassez, é a pré-programação dele que ele é mais escasso. Em relação à superioridade dele, é o primeiro motivo dele ser o primeiro e a concepção sem pecado. Lembra que eu disse que toda corrupção é de venda, separação de controle de propriedade? O criador do Bitcoin nunca se beneficiou, não tocou em um centavo de dezenas de bilhões de dólares. Quem é? É um pseudônimo, ninguém sabe, mas é um cara que botou... Você perguntou sobre a segurança dos endereços. Ele colocou endereços que são dez vezes menos seguros do que os atuais e nunca moveu. Então ele está colocando os Bitcoins dele como garantia de que os seus são seguros. Ele é um cara que renunciou a toda honra, a toda glória, não é isso? Qualquer reconhecimento e a riqueza é inimaginável para que garantisse que o negócio não tem dono e que você está seguro. É concepção sem pecado, não é isso? Não é concepção sem pecado, o cara fez algo sem nenhum tipo de egoísmo, né? Bom, a gente não sabe, ele deve estar multimilionário, porque ele lançou ou ele deve ter uma reserva assim, astronômica. Então não é bem assim, não. As carteiras identificadas, as carteiras que foram identificadas que são dele, se ele mover, ele perde a privacidade, ele é descoberto, não mexeu em nenhuma. Está rico, porque o Bitcoin saiu de quase nada para um valor astronômico. Mesmo assim, não tocou em nenhuma, né? Ele está multimilionário. Não tocou em nenhuma.